O átomo é formado por um núcleo composto de partículas de carga positiva conhecidas como prótons. Ao redor do núcleo circulam partículas negativas chamadas elétrons. Quando cada átomo de uma determinada matéria possui o mesmo número de prótons e elétrons, dizemos que essa matéria está neutra. Mas quando esse equilíbrio entre prótons e elétrons se rompe, essa matéria passa a manifestar propriedades elétricas. O átomo, nesse caso, pode perder tanto partículas positivas quanto negativas, ficando com a carga excedente de prótons ou de elétrons. Quando isso ocorre, ele passa a atrair qualquer substância que tenha excesso de carga oposta. Essa atração acontece até que o desequilíbrio seja então compensado. Quando ocorre um fluxo de elétrons de um corpo carregado para outro, temos a chamada descarga elétrica. O melhor exemplo são os raios. As nuvens estão carregadas de elétrons que se acumularam pelo atrito com ar. Ao estarem carregadas, esse excesso de elétrons é descarregado na Terra. Você vê essa viagem de elétrons em forma de um clarão luminoso, aquele que para a nossa sombra uma flor. Bão, se for welfareada de elétrons para o clube do número storms que aparecer com Dificilmente o homem de hoje viveria sem a energia elétrica. No nosso dia a dia, ela se manifesta nos atos mais comuns como acender uma lâmpada, ligar o comprador ou assistir TV. É muito difícil imaginar como seria o mundo sem a eletricidade. A eletricidade é uma forma de energia que não pode ser vista e ela também é composta de alguns elementos que são fundamentais para sua existência. São eles a corrente elétrica, a resistência elétrica, a diferença de potencial ou como é mais conhecida, a tensão elétrica e finalmente a potência elétrica. Atenção elétrica Atenção elétrica Atenção elétrica Atenção elétrica